Salvações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre e meus amigos estamos aqui no primeiro vídeo de 2020 E claro que não poderíamos deixar de trazer aqui mais um vídeo de evolução de Fatalities porque vocês estão curtindo muito esse quadro, isso é muito legal E hoje é dia de trazermos aqui o nosso querido robô vermelho, o Sector, rapaz, é isso aí O nosso último foi com o Cyrex, então nada mais justo do que trazer aí o seu outro companheiro da iniciativa cibernética Que também é um dos personagens mais populares da franquia, eu pelo menos gosto bastante, cara, do Sector Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo aqui no canal E ativar o sininho para não perder a edificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, meus amigos, mais uma vez Está aparecendo aí embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta também, então bora lá Começando aqui, cara, o nosso querido Sector também apareceu ali na era clássica, no Mortal Kombat 3 mais precisamente, junto com o Cyrex E como eu já disse, ele é um dos personagens mais populares da franquia e foi um dos mais legais adicionados nessa versão do game também E o seu primeiro Fatality, ele ativa um dispositivo no seu braço ali, que faz sair um lança-chamas E ele simplesmente faz um churrasco instantâneo ali, rapaz Porque ele manda um foguinho no personagem, ele começa a dar aquela tostadinha, entendeu? O bonequinho Daí nem mostra a carninha não, meus amigos, ele fica só na alçada mesmo ali Porque o Sector, acho que ele não calculou muito bem a temperatura do foguinho ali, entendeu? Passou do ponto Daí ao invés do negócio ficar bem passado ali, não, o negócio evaporou mesmo por conta do tanto que queimou Eu particularmente gosto bastante desse primeiro Fatality do Sector Porque foi uma coisa bem característica do personagem que foi replicada em jogos posteriores aí Inclusive virou golpe especial dele, então é uma marca registrada mesmo, cara, do lutador Além de ser bem divertido, né, da gente ver ele tacando fogo ali no personagem Ele ficando só o ursinho ali, mano, é muito legal Já o segundo Fatality do Sector, meus amigos, é outro também que ficou bem enraizado assim Como característica mesmo do personagem, né Que ele basicamente faz uma pose ali, sai um dispositivo de dentro do peito dele Assim como eu comentei no nosso vídeo lá do Cyrex, né, sobre esse dispositivo que sai do peito dele De todos os robôs terem essa possibilidade, né Já que eles foram construídos e tem diversos recursos à sua disposição em combate O Sector, no seu segundo Fatality, ele ativa esse dispositivo Porém o negócio funciona de uma maneira um pouco diferente Porque esse dispositivo simplesmente pega o bonequinho e dá aquela amassadinha na carne ali, rapaz Deixa o bife prontinho pra venda ali, meus amigos É um Fatality que eu considero bem legal também Como eu já disse, bem característico do personagem Bem divertido de fazer também Então eu não tenho nenhuma reclamação quanto a esses dois Fatalities da era clássica do Sector Porém, agora a gente partindo novamente para o Mortal Kombat 4, meus amigos As coisas começam a dar aquela desandada, você sabe muito bem Era 3D, era negro do Mortal Kombat Então, o que eles fizeram com o Sector nesta versão, cara? Eles simplesmente replicaram estes Fatalities O primeiro Fatality é o das chamas, entendeu Que ele ativa o dispositivo no braço, taca o fogo no cara e tudo mais Só que no Mortal Kombat 4, eles foram um tanto quanto preguiçosos nesse sentido aí, entendeu Porque o Sector taca o fogo no cara ali, ele fica correndo de um lado pro outro, balançando, né Debatendo lá porque ele tá queimando, obviamente Só que aí não aparece ossada, não aparece nada Fica simplesmente nisso O cara fica correndo ali, fazendo uma dancinha meio escrota Cai no chão e fica por isso mesmo Já o segundo Fatality é esse mesmo dispositivo Que ele faz o bifão ali poder ser vendido no açougue Só que a animação desse negócio, meus amigos Ficou de veras zoada Porque na era clássica, cara Que a tecnologia era mais limitada pra poder fazer os jogos e tudo mais A animação ficou muito melhor Porque nesse Mortal Kombat 4, ele simplesmente faz aquela pose que o Cyrix faz, né Dando aquela olhadinha pra cima, fazendo aquela reza, aquela oração pro personagem, entendeu Porque ele acabou de vencê-lo Aí sai aquele dispositivo de dentro dele Só que a gente não vê nada abrindo no peito dele pra poder justificar essa saída do dispositivo e tal Não, simplesmente do lado dele aparece o negócio saindo assim Pega o personagem, dá aquela espremidinha Só que ao invés de fazer o bifão, o bicho explode, cara É muito esquisito Parece que ele tinha uma bomba na ponta daqueles negócios ali, entendeu Quando ele fechou, explodiu o personagem Então, assim, mesmo que eles tenham replicado os Fatalities Não tiveram originalidade nenhuma no Mortal Kombat 4 Quanto ao Sector, entendeu Ficou muito horrível a execução, cara Nossa, ficou muito zoadinho mesmo É aquilo que a gente comentou em vídeos anteriores, né, meus amigos A era 3D não é uma era muito boa pro Mortal Kombat não Mas a gente tem que comentar porque a gente tá falando de evolução Aí, nós partimos já para o Mortal Kombat 9 Porque o Sector não chegou a aparecer no Deadly Alliance Nem no Deception Ele apareceu no Armageddon Mas o Armageddon, como a gente já comentou em vídeos anteriores também Não tem, digamos, Fatalities próprios pros personagens É uma sequência de comandos que você faz ali Que vai acontecendo algumas coisas Ficou bem fraquinho isso aí Aí, no Mortal Kombat 9, meus amigos O negócio já melhora absurdamente Se comparado ao Mortal Kombat 4 aí, entendeu Que é basicamente uma coisa clássica, então Porque o primeiro Fatality dele no MK9 Eu achei bem criativo aí Porque ele libera uma sequência de mísseis do corpo dele Que fica ali em Standby Daí ele solta um foguetão ali no personagem, meus amigos Que eu achei um tanto estranho também Porque quando esse foguete pega Deveria explodir metade do boneco pra cima ali inteira Mas tudo bem, não acontece isso não, mas a gente releva aí, né Porque o míssel quando ele pega Ele dá aquela desmembrada na frutinha, entendeu Fica graveto daqui, jaca dali, tronco daqui também Aí os mísseis que estão em Standby Eles simplesmente marcam seus alvos E depois eles vão pra cima ali destruindo tudo Esse Fatality eu achei ele bastante criativo Por quê? Ele usa um recurso que é bem característico do Sector Que são os mísseis, né E é bem legal a animação, né, cara De você ver os mísseis marcando seus alvos ali Indo em direção a eles Atingindo ali as partes e não sobrando nada, cara Eu achei bem legal mesmo esse Fatality Já o segundo, meus amigos Eu achei ele um tanto quanto fraco até Apesar da ideia ser legal Por quê? Ele taca um dispositivo que cola no peito do bonequinho ali Daí o dispositivo ele tem um time Que vai piscando, piscando, piscando Daí quando esse tempo acaba O dispositivo se abre, né Que ele tem vários braços de metal ali nele É como se fossem diversas presilhas que ele tem ali na ponta Que quando ele se abre Ele basicamente desmembra a frutinha toda, entendeu Fica a jaca em cima Os dois gravetinhos do lado O tronco fica ali onde é que ele tá no meio mesmo As perninhas ficam de ladinho ali E o último, digamos, braço de metal que esse dispositivo tem Crava ali no chão E fica exibindo as partes da frutinha ali Para nós jogadores Esse Fatality eu particularmente não curti tanto Como eu disse, a ideia é boa Mas eu achei ele um tanto fraquinho, entendeu O primeiro Fatality eu achei muito mais criativo Daí a gente parte para o Mortal Kombat X, meus amigos Que muitos de vocês comentaram no nosso vídeo lá do Cyrax Sobre esse Fatality do Triborg, entendeu Que seriam os três ninjas robôs aí Que é o Sector, Cyrax e Smoke Que apesar de não ser um Fatality único de cada um É um Fatality que engloba os três personagens E eu estava aguardando eles para poder comentar neste daqui Porque ele é o último dos robôs que a gente vai comentar nessa evolução de Fatality, entendeu Tem o Cyber Sub-Zero também Mas nós vamos comentar sobre ele em um vídeo específico de evolução dos Fatalities do próprio Sub-Zero E comentando aqui sobre o primeiro Fatality do Triborg no Mortal Kombat X, meus amigos Esse é um que eu acho incrível, na boa Porque ele é uma junção dos três robôs Ou seja, eles efetou um Fatality juntos ali no bonequinho Primeiro vem o nosso querido Cyrax com sua serrinha característica E dá aquela fatiadinha na frutinha Logo em seguida vem o nosso querido Smoke E manda aquele arpão para poder dar uma roubada no coração do personagem Literalmente, cara, né No sentido romântico não Ele simplesmente rouba o coração dele mesmo Porque ele deu vontade E para finalizar, o Sector vem, meus amigos De baixo para cima, utilizando os seus foguetes ali, entendeu Porque ele utiliza esses foguetes para poder dar aquela sumida embaixo E subir dando um gancho no personagem, entendeu Ele utiliza isso no Fatality Só que de uma maneira muito mais brutal, meus amigos Porque ele começa a dar aquela concentrada E dá um socão de baixo para cima na frutinha ali Que parte a salame no meio, meus amigos E não satisfeito quando o Sector dá essa fatiadinha Ele pega a jaca e expõe para a gente, assim É muito legal, cara Esse Fatality eu acho ele muito criativo Por ser essa junção dos três robôs ali, né Claro, o Triborg Então, assim, eles estão de parabéns É um dos melhores Fatalities que eles fizeram para os personagens aí Já o segundo Fatality, meus amigos É um, assim, que eu sei que muita gente curte, entendeu A gente até comentou, acho que o nosso vídeo de piores Fatalities do MKX Eu não lembro muito bem Que é onde ele se transforma em uma máquina gigante Eu sei que tem uma referência por trás aí e tudo Daí ele utiliza dois ganchinhos que ele tem nessa máquina gigante Para poder acoplar no personagem e puxá-lo ali Que tem uma serra girando no meio também Daí ele dá aquela amassadinha na frutinha, rapaz E daí só sai aquele quadradinho, entendeu Aquela geleia, aquela gelatina que a maquininha faz E já cospe prontinho ali pra baixo, rapaz A Milena ia adorar aquele negócio Então esse é um Fatality que eu particularmente não curti tanto Eu entendo que tem muitos aí que gostam desse Fatality Mas pra mim eles poderiam ter sido um pouco mais criativos Como eles foram no primeiro Fatality E falando agora sobre o melhor e o pior Fatality Eu devo dizer que eu fico bem dividido com relação a isso Porque os Fatalities da era clássica Eles moram no meu coração, cara Eles são muito bons Só que esse primeiro Fatality do Triborg também Que juntam os três robôs E o primeiro Fatality do Mortal Kombat 9 também Que ele utiliza aqueles mísseis São muito legais Então, pela nostalgia Por eu curtir demais Os primeiros Fatalities criados pro sector Eu devo dizer que pra mim Os melhores são os da era clássica, entendeu E o pior, cara Os do Mortal Kombat 4 Acho que eu não preciso nem comentar Porque a execução é uma bosta Mas eles replicaram esses Fatalities da era clássica Então eu colocaria como o piorzinho Apesar de eu não ter gostado desse da máquina gigante Eu achei o segundo Fatality do Mortal Kombat 9 Bem mais fraquinho, entendeu Pelo menos esse da máquina Eles foram criativos porque é uma junção dos três robôs Pra poder fazer essa máquina gigante Então dos que eu menos gostei Tirando o Mortal Kombat 4 Que é óbvio que é ruim pra caramba Eu ficaria com o segundo Fatality do Mortal Kombat 9 E isto dito, eu vou ficando por aqui, meus amigos Espero que vocês tenham gostado aí de mais Esse vídeo de evolução de Fatalities do Mortal Kombat Comentem aqui embaixo o que vocês acham De todos esses Fatalities do sector Qual pra vocês é o melhor e o pior Fatality do personagem Eu vou adorar ver os comentários de vocês E não se esqueçam de deixar o seu like embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, gostei se vocês vão olhar na popinha esquerda E direita de canto de vocês Até mais E fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí